Boa noite, bem-vindos de novo a este programa Gente com História. Hoje vamos até Odivelas, na área de Lisboa, ao encontro do Rui Nascimento, que já se encontra à minha espera. Boa noite, Rui. Boa noite. Diz-me quem és, o que fazes, o que fizeres até aqui. Ok. Eu sou Rui Nascimento, nasci em Angola em 1955, portanto é uma questão de fazer em anos. Fazer em contas, peço desculpa, neste momento estou reformado desde 1 de Abril, não é mentira, é verdade. Ao fim de 42 anos de trabalho, acho que me sinto direito a estar reformado, mas para lá chegarem houve um grande percurso ao longo da vida, não é? E, portanto, eu, como cá cheguei e com o que fiz, eu vou dividir a minha pequena intervenção em duas fases. Uma do meu nascimento até aos 22 anos e outra dos 22 anos para cá. E vou explicar já imediatamente porquê. Portanto, eu tive um parto muito demorado, cerca de 72 horas, em Angola, naturalmente. E os meus pais, aos 6 meses de idade, notaram umas manchas nos olhos. Quando nasci, diziam que estava tudo normal, que via bem. Em Angola, na altura, diziam que não era nada, que era uma coisa passageira. O que acontece é que a situação foi se agravando. E, a partir dos 2, 3 anos, passava noites e dias a chorar com dores. Foi detectado um glaucoma. Vim para Portugal em 59, tinha 4 anos. Na altura, os meus pais, a minha mãe, foi comigo, correu os médicos, os bons médicos, desde Eurico, Lisboa, que eram os grandes sumos da medicina oftalmológica. Em Portugal, nenhum quis operar-me. Todos diziam que os meus olhos iam reventar, portanto, no dia de tratamento possível. E, na altura, o doutor Rui Puglia de Santarém virou-se para a minha mãe e disse Olha, minha filha, o olho esquerdo não garanto o salvo, mas o direito vai ficar a ver de certeza absoluta. E operou-me. E, de facto, o esquerdo foi-me extraído. E o direito fiquei com cerca de 10 centésimos, ou um décimo de visão. E, com essa visão reduzida, os meus pais começaram, pronto, foram autodidatas, na altura, quem apoiasse, e começaram a criar um filho com uma dificuldade de visão, com subvisão. Na idade normal de qualquer criança, entrei para a escola, não conseguia ler as letras no quadro, na primeira classe chumbei. No segundo ano, passei para a segunda classe, entretanto, fui prohibido de estudar por duas razões. Primeiro, porque o médico, o Rui Puglia, entendeu que não era aconselhável estudar. E, segundo, porque os professores entenderam que eu não tinha condições para estar na escola. E, pronto, e a partir daí, passei a ser uma criança como outra qualquer, sem frequentar a escola. O meu pai, desde pequeno, me começou a incentivar e a dar-me força e educar-me como uma criança qualquer, como outra criança normal. E, portanto, desde ao colo dele conduzir um caminhão, naquilo eram estradas de terra batida, quando os carros andavam muito devagar, sentava-me nos joelhos e conduzia o caminhão. Pós 10 anos, comecei a andar de bicicleta, andava de mota, conduzia, cheguei a ter um jipe, fiz tudo um pouco. Nós, depois, o meu pai tinha uma fazenda de gado, eu ia para lá tratar do gado e lavrava com o trator e andava com o trator e sempre fiz tudo um pouco. Pós 14 anos, entretanto, o meu pai entendeu que eu, já que não podia estudar, pelo menos fosse aprender música. E, assim, fui tirar um curso de música em Nova Lisboa, aprendi a tocar acordeão e cheguei a tocar no Rádio Clube do Ambo, fiz muita festa com o acordeão, fui representante de seguros, fui representante de uma cerveja que havia em Angola, que era a ECA, trabalhava no estabelecimento do meu pai, portanto, fiz tudo um pouco. E só para terem uma ideia de qual era a forma como o meu pai me educava, eu, se fosse na rua e tropeçava numa pedra, ele não dizia, tem cuidado. Dizia, olha, não viste a pedra? A pedra já lá estava. Tu tens de ter o cuidado de desviar dela, não é a pedra que se vai desviar de ti. Portanto, é engraçado. Eu, uma vez, caí num buraco e o meu pai foi-me tirar e disse, olha, o buraco já estava, podias ter matado, mas tens de ter cuidado. Outra vez, vê lá se olhas e vês o caminho. Mas era um buraco que tinha quase um metro de profundidade. Mas pronto, são coisas e a forma só, isto foi só para dar a entender como é que eu fui criado, ou seja, foi-me sendo imputida coragem e força e ânimo para poder enfrentar a vida como ela é. Tanto que, se alguém dissesse para o meu pai, ah, o seu filho é cego, o meu país olha cego, nada, o meu filho só não vê bem, é uma pessoa como outra qualquer. Pronto, adiante. Entretanto, tinha uma vida estável, uma vida boa, uma boa situação financeira, só para terem uma ideia, o meu pai tinha uma fazenda com 6 mil cabeças de gado. Entretanto, correu o 25 de abril, em 75, vim para Portugal, cheguei cá em setembro de 75, e de um filho de um pai com uma situação financeira estável, passei para filho de um pai com uma situação financeira instável. Com muitas dificuldades, aconteceu a muita gente, mas isso é passado. E, em 1976, eu virei para um primo meu e disse, eu queria continuar a aprender música. E fomos a uma escola de música, que havia ali na Moraes Soares, em Lisboa, para poder continuar a aprender música. E o senhor virou-se para mim e disse, você para aprender música, primeiro tem que aprender braile. Eu disse, o que é isso do braile? Ah, o braile é uns piquinhos, consegue ler com as mãos e tal. Ah, você é maluca, então um gajo consegue lá ler letras com as mãos. Foi exatamente esta terminologia que eu utilizei. Sim, sim, vocês conseguem aprender e lêem bem, e a partir daí podem aprender música. E onde é que se aprende isso? Na Braile, na Associação Lins Braile. Lá vai o bom do Rui, chegou à Braile, disseram-me logo que não, comissional do Braile, mas indicaram-me a Cheyne, a senhora Raquel e Martins Cheyne, fui à Cheyne, fiz os psicotécnicos e entrei para o estágio de reabilitação. Bem, aí começou a minha vida académica. Eu, em cinco lições, aprendi a ler e a escrever Braile, muito devagarinho, mas já sabia o alfabeto de Braile. Comecei a ler livros uns atrás de todos. Mandei vir todos os livros da quarta classe e estudei, propus um exame, isto em julho de 77, e passei com distinção. E, a partir daí, começou a minha carreira académica. Depois inscrevi-me aqui em Odivelas, no ciclo preparatório, fiz os dois anos de um à noite, e comecei a trabalhar de dia. Portanto, dia trabalhava na APDE, à noite estudava. Entretanto, em 78, eu entrei para o Secretariado Nacional de Reabilitação, hoje IAMR, como contínuo, e sempre a estudar de dia, ou seja, de noite, e trabalhava de dia. Entretanto, à medida que fui progredindo nos estudos, também fui progredindo na minha carreira profissional, porque, assim que adquiria habilitações, concorria no serviço e ia subindo. Até que, em 89, acabei o curso de Direito, depois fui para Direito, acabei o curso de Direito, e, entretanto, no então Secretariado Nacional de Reabilitação, abriram um concurso e fui para técnico subindo. Posso-vos dizer que foi uma experiência interessante entrar para o serviço como contínuo e chegar a técnico superior naquela altura. As reações das pessoas eram muito interessantes e, se depois já for necessário, falarei nisso. Entretanto, concomitantemente, fazer o estágio para técnico superior, fiz o estágio de advocacia e exerci a advocacia entre 91 e 2003. E no serviço, como técnico superior, ia trabalhando, ainda fiz duas pós-graduações, e estudos europeus, fui advogado do Sindicato Nacional de Motoristas, fui dirigente à CAP, entre 96 e 99, na direcção, que nem então era presidido pelo nosso saudoso Adelino Guerra, e depois, em 99, 2002, estive como, estive na R, na R, e estive como presidente da Mar durante dois anos. depois saíra. Oh, Rui, desculpe-me, temos que explicar algumas coisas aqui, para quem nos está a ouvir, porque muita gente nem sabe o que isso é. A CAP é a Assembleia dos Cegos e Ambrilhos de Portugal. E a R é a Assembleia de Representantes. A R é a Assembleia de Representantes. A CAP é uma estrutura, que, portanto, como é uma estrutura nacional, em vez de ter uma Assembleia Geral que pudesse integrar todas as pessoas a nível nacional, criaram uma Assembleia de Representantes que representam as Assembleias Gerais das várias locações. Portanto, acho que... Portanto... Profissionalmente, até 2003, fui técnico superior, cheguei a técnico superior principal. Desculpe, e o técnico superior principal quais eram as tuas competências? Olha, eu fui... Era jurista. Eu sempre fui jurista no NNR desde que acabei o curso de direita. Ah, ok. Estive... Entretanto, em 2003, passei para chefe no gabinete jurídico, que na altura existia, portanto, chefe de divisão. Portanto, no meu serviço, comecei como contínuo e acabei como chefe de divisão. Entretanto, vim para a Odivelas, foi tão perto, que ele é então presidente da Câmara de Susana Amadora, para vir criar um serviço novo na Câmara, que era o gabinete auditorial, uma área um pouco diferente daquela que eu tinha exercido até então. E depois, em 2009, fui nomeado presidente da empresa municipal da Câmara de Odivelas, que era a municipalia que geria, peço desculpa, o Centro Cultural da Malaposta, as piscinas de Odivelas e o multiuso da Odivelas. Portanto, eu geri esses equipamentos durante quatro anos. depois, em 2013, mas são cargos políticos e são temporários, na verdade, saí, e fui para diretor do Departamento da Educação da Câmara de Odivelas, onde estive dois anos e tal. E como também são cargos políticos, mudou a presidente, mudaram os dirigentes, então regressei ao INR, em 2016, aonde acabei por concluir o meu percurso profissional, como disse há pouco, em abril deste ano. Pronto, foi assim uma fase, passei pela, estive na base, ou na origem de muitos estudos e muitos projetos de diploma, nomeadamente a lei de bases, da prevenção, limitação, reivindicação e participação das pessoas com deficiência. Fiz parte de um grupo de trabalho, coordenei um grupo de trabalho que foi quem, no fundo, criou um projeto de diploma para a criação do imposto da prestação única na área da deficiência. Sei lá, lei de decreto do diploma das ONGs PD. Ou seja, passei por muita coisa, participei em muita coisa, fiz muita coisa neste país e penso que agora chegou a altura de descansar um pouco durante os tempos. Ah, Rui, posso... Sim, também. Podes, podes. Podes dizer que quem começou a ouvir a tua intervenção não senharia que tu chegasses onde chegaste, porque partiste de uma situação de estabilidade econômica muito boa e não boa, regressaste, ficaste quase na miséria, não é? E a miséria quase que te deu a alavanca para chegar onde estás hoje, ou seja, cresceres como homem, como pessoa, como profissional. De maneira que, como tu contaste, ficou a ideia de que foi assim relativamente fácil, quer dizer, bastou-te a força de vontade, bastou-te o teu querer e as tuas capacidades chegaram para tudo isso. Mas não foi assim tão fácil, tiveste muitas lutas. Não, foi muito complicado. Eu tinha um grande desgosto em mim, isto só para explicar uma parte, depois já explico desta, que eram os meus amigos, irem todos para os colégios, para os liceus a estudar e eu ficar em casa. e isso para mim era o maior desgosto que eu tinha na minha vida. E tinha consciência que eles evoluíam nos conhecimentos e eu mantinha-me estagnado, porque eu até aos 22 anos fui analfabeto, como já disse, porque a primeira classe não dá nada, não é? E quando eu comecei a ler e a estudar, eu encontrei nos livros as respostas para as minhas interrogações, ou seja, eu estudava com prazer porque aprendia, ou seja, eu tinha uma ânsia de aprender tão grande, passei a devorar livros. Portanto, eu não estudava por obrigação, eu estudava com gosto e prazer. Mas tive muitas dificuldades, onde convido que isto em 77, 78, quem passou, muita gente não imagina que não havia livros em braile, poucos havia, não havia nada de matemática, aquilo era tudo, posso-vos dizer que eu cheguei a ter professores de terem a amabilidade de me gravarem apontamentos para eu poder passar a braile, a única coisa que havia de vez em quando eram cassetes gravadas que eram feitas muitas vezes na Biblioteca Sonora de Porto, que muito contribuiu para os meus conhecimentos, como a Biblioteca Nacional em gravações, como a Biblioteca da Liga de Cegos de Deus na altura, como a Biblioteca Municipal de Lisboa, mas era quase tudo gravações, quer dizer, não havia mais nada, poucas coisas em braile existiam, não havia obras de literatura, havia muita coisa, mas de estudo não havia. E posso-vos contar aqui uma pequena história que eu acho que foi o primeiro grande obstáculo que eu tive na minha carreira académica. Eu em 78 tinha um teste que nunca mais me esquece de ciências e fui ao Centro de Produção de Material de Lisboa, que pertencia na altura, acho que era à Segurança Social, mais tarde pertenceu, e fui lá, eu sabia que eles tinham transcrito em braile um livro com essa matéria e fui lá pedi que me investassem e a resposta do coordenador então desse Serviço do Estado foi que não podiam investar livros a alunos noturnos, só alunos de diurnos. Eu perguntei, mas ó amigo, mas eu venho para aqui estudar durante o fim de semana, eu só tenho teste o exame de segunda-feira. Sim, só se vier para aqui. Então eu posso vir para cá? Não, porque isto está fechado ao fim de semana. Eu não posso estudar. Não, só se fosse aluno diurno. Portanto, isto foi o primeiro obstáculo. Como é que eu estudei? Bom, pois o meu pai e a minha irmã a gravarem-me o livro, mais os amigos e eu lá consegui passar e na altura as notas eram 1 a 5, eu tive 5, pronto. Depois fui mostrar o resultado ao coordenador desse serviço. Mas, visto que passou-se, nós não tínhamos apoio. Não, não havia não havia grande ensino especial, não havia grande intervenção no ensino especial. Havia ensino especial. Havia ensino chamado ensino integrado, não é? Sim. Mas só davam apoio, o apoio só foi extensivo aos alunos noturnos em 83. Mas não era apoio presencial, era apoio de material. Sim, por isso. só material, porque as pessoas à noite não nos iam dar apoio nessa altura. E, portanto, eu fiz toda a minha carreira académica, se assim posso considerar, desde o ciclo preparatório, desde a 4ª classe ao fim da licenciatura, sem apoio. Ou seja, nessa altura era um sabe-se quem puder, não é? O curso de direito havia alguns códigos em braile, mas quando havia uma atualização ficavam desatualizados naturalmente, mas todo o resto era gravar aulas, tirar apontamentos e tentar fazer o melhor, pedir aos amigos e à família que nos gravassem os livritos e pedir à Biblioteca do Porto que nos fosse gravando alguma coisa de vez em quando. Foi assim que fiz o meu curso, mas consegui fazê-lo. Hoje, de facto, se eu tenho feito hoje o meu curso é para o espetáculo, é para o informático, os meios digitais ao nosso dispor estas dificuldades hoje no nosso país. Depois, a outra situação foi quando acabei o curso, não é? Quando comecei a exercer a advocacia e a tribunal quando lá chegava era sempre por uma dor de cabeça para os juízes, mas vem para aqui um cego agora, pois as coisas já estão um bocado diferentes, mas na altura era assim um bocado complicado, não é? E pronto, mas felizmente durante os 13 anos que eu exerci a advocacia só perdi uma causa na relação, na primeira instância ganhei, de resto nunca perdi causa nenhuma, felizmente, não sou melhor que os outros, mas preparava-me para os segundos. Mas tive imensa dificuldade. Eu também. E posso-lhe dizer que na escola, os colegas, porque é assim, modéstia à parte, eu nunca fui um mau aluno, mas também trabalhava para isso, porque enquanto que os outros iam para os cafés e iam passear, eu ia estudar, eu chegava, eu dormia uma média de duas horas por noite, durante os 12 anos dormia uma média de duas horas por noite, eu chegava a estar três dias sem ir à cama. E portanto, saiu-me do corpo, mas havia colegas que me tentavam obstaculizar a vida na escola, que era uma coisa terrível só com inveja. Mas eu passei por tudo, pronto, é assim a vida. E depois tinha um estigma que era, para além de cego, era refugiado, tinha vindo das colónias, e isto até 83 foi um bocado complicado, porque havia professores que não olhavam com bons olhos para as pessoas que vinham da África. Sim, sim. Então, é verdade. E então, a mim quando perguntavam de onde é que és, eu nunca menti, disse sempre que era de Vila Flor, que foi de onde eu nasci, Vila Flor, mas de Angola, só que nunca disse que era de Angola. Onde é que és? Sou de Vila Flor? É, atrás dos montes e tal. Sou de Vila Flor. Nem nunca menti, mas também nunca disse a verdade. Também, realmente, às vezes, mais ou menos, não me mentir, ou mentir. Exatamente. Eu disse sempre que era de Vila Flor, nunca me perguntaram de que Vila Flor. mas, em termos práticos, essa transição de vir de África para cá com um atraso para a frente que aconteceu a milhares e milhares de portugueses, no teu caso, como pessoa com deficiência visual, causou-lhe tímidos transtornos, porque se isso não acontecesse, esse transtorno não te acontecesse, se calhar hoje não eras quem és. se continuasse com as fazendas, com a criação de gado, se calhar também não terias nunca ido à escola. Pergunto eu, se calhar nunca terias ido. Américo, não sei, não sei, porque em Luanda já havia o Instituto Oscar Rivas. Ah, já havia? E era possível, já havia que tinha sido criado em 73 ou 74 e era possível que eu viesse a tomar conhecimento dele e que fosse para Luanda fazer um estágio de reabilitação e aprendesse para ele e começasse a estudar. A verdade é que intelectualmente a minha vida, a minha vinda para Portugal foi positiva, então eu li intelectualmente e economicamente foi negativa porque houve um converso na questão económica. Agora, o que teria sido a minha vida se lá tenho ficado ou o que é hoje, isso é muito difícil hoje dizer porque não fiquei lá, vim para cá. Claro, na prática só se pode dizer que graças àquelas grandes perdas que se aconteceram, para ti há coisas que se tornaram enganos porque és quem és. eu vou-te dizer mas eu tive muitas dificuldades olha, eu para arranjar dinheiro para as cassetes porque eu ganhava pouco como contínuo e mesmo técnico ou profissional ganhava muito pouco a minha ex-mulher na altura também ganhava pouco e portanto eu tinha comprado uma casa em 80 e para poder suportar os encargos eu durante 3, 4 anos cerca de 4 anos ia para o mercado do Rego que era o mercado abastecedor de frutas e hortaliças de Lisboa a carregar caixas desde as 4 da manhã 5 da manhã até às 7 e meia depois ia para o meu serviço mudava de roupa e trabalhar portanto eu saía de casa às 3 e meia da manhã ia para o mercado do Rego 3 vezes por semana porque cada caixa valia 10 escudos portanto eu ali a ver mal a princípio foi muito difícil porque levar duas caixas às costas era uma dor de cabeça no fim já levava 4 a brincarem e quando eram 5 pronto e tive que me habituar à linguagem do mercado foi assim um bocado complicado depois dessa fase passou comecei a vender eletrodomésticos porque havia uma pessoa que me arranjava eletrodomésticos então eu vendia eletrodomésticos e foi assim que eu consegui arranjar dinheiro para poder tirar o meu curso porque todo o meu curso foi financiado por mim e pelas minhas mulheres portanto eu nunca os meus pais não é por mal mas já cá não estão durante toda a minha licenciatura apenas contribuíram com muito pouco porque eu suportava todos os encargos do meu curso portanto quando olho para trás tenho muito orgulho do curso que irei e dos esforços uma pergunta que paira no ar neste processo todo de retorno de vinda de África para cá perdeste-se alguém de família perdeste-se algum entrequerido ou as relações que tinhas mais próximas não tiveram sintaxes Olha eu nessa transição não perdi ninguém perdi foi o meu pai em 96 em 97 e a minha mãe em 2007 mas ganhei uma família maravilhosa em que tenho quatro filhos os quais adoro e tenho muito orgulho neles e portanto que são eu costumo dizer que eu a partir de ter nascido a primeira criança fiz o mestrado de pai e depois tirei doutoramento porque o quatro filhos tira doutoramento de pai e portanto neste momento sou um homem familiarmente realizado intelectualmente satisfeito e profissionalmente concluído mas a minha pergunta era esta vocês vieram vieram todos a família veio toda sim a minha irmã veio primeiro depois vim eu o meu pai e a minha mãe em 75 sem saber da minha irmã mas tinha vindo pelos tios meus e estava em casa de uma prima conheciam histórias mas felizmente a minha Victor família veio toda e os parentes que tinha também vieram portanto de família não perdi pelo menos essa perda não aconteceu não não entretanto é claro que vindo por cá que torna um vinho não tens assim muitas recortações de África mas certamente eu vim de África eu tenho vim de África com 20 anos eu vim de África em 75 já tinha 20 anos os 20 anos ainda os fiz lá muita recordação ainda recordas-te muito dos cheiros dos cheiros dos animais recorda-me de estar na fazenda e andar a onça em volta da casa recorda-me de na fazenda a ver a ver o hipopótamo de ver jacaré de ver os jacarés ver o hipopótamo de recorda-me daquilo tudo não tenho cobras aquilo era uma coleção delas desde brancas amarelas vermelhas pretas eu sei lá às pintas sem pintas aquilo havia de toda toda a espécie só para teres uma ideia o dia que nós chegámos à fazenda pela primeira vez a primeira coisa que fizemos foi matar uma jibueia com 4 metros e meio portanto assim eu recordo-me de andar por aquelas selvas à noite muitas vezes só nos guiávamos pela luz dos relâmpagos aquilo era um relâmpagos uns atrás dos outros e certos dias do ano o atropeja muito portanto o atropeja bastante não não sofri o atropeja bastante há bastante atropeada em Angola não mas eu não tinha medo de atropeada eu posso dizer que na casa onde eu vivi chegaram aqui três raios no ano e ninguém morreu mas tudo quanto era elétrico foi queimado não houve raios não houve raios não houve raios por isso pois não não porque nós tínhamos uma coisa interessante nós tínhamos nos pés das nossas camas por baixo borracha de caminhão portanto estando na cama estávamos protegidos estávamos isolados portanto o raio caía passava passava em volta da cama e ia-se embora pronto abria um buraco na parede isso aí queres dizer com isso que tens eu suponho que tens imensos soldados de Angola tenho e quando as pessoas aqui veem dois ou três estrogões fica tudo apavorado e eu não consigo ver uma trevoada africana em Portugal como policial vi uma em Palma de Maiorca aqui há uns anos parecia mesmo que estava em África vi também uma trevoada ali na zona de Bilbao portanto no País Vasco também parecia que estava em África mas em Portugal nunca vi nenhuma trevoada a sério tenho visto ter trevoadas a brincar ok mas é claro que o cunho africano é muito diferente de nós o ambiente também a sociedade também era lá as pessoas em relação a nós por exemplo eram muito sociáveis eram muito afáveis acolham bem os portugueses olha eu vou-te dizer uma coisa na zona onde eu sempre vivi nunca tive problemas nenhuns nem com brancos nem com pretos eu ia para as sanzalas eu ia para as festas dos pretos eles iam para as festas dos brancos as minhas primeiras namoradas foram pretas que eu nunca tive problema absolutamente nenhum em Angola dizem-me assim bom mas havia pessoas que não eram afáveis é natural porque muitos iam daqui para lá que já cá não eram afáveis lá também não iam ser naturalmente agora eu posso vos dizer que ainda hoje em certas zonas de Angola perguntam quando é que a independência afava portanto e quando é que os brancos voltam porque os cubanos os outros povos não são brancos são cubanos chineses não sei o que os únicos que são considerados brancos são os brancos e há muita gente eu não quero entrar em políticas destas empresas sim não interessa mas há muita gente que ainda pergunta quando é que a independência acaba quando é que os brancos voltam mas pronto mas é assim isso é passado eu costumo dizer que foi uma fase boa da minha vida passou tenho muitas saudades do povo avulano fomos muito aculturados por eles aquele povo é alegre é bem disposto até a morte é encarada a cantar portanto por tudo se faz uma festa e nós contudo fazíamos uma festa se fosse preciso juntávamos 4 ou 5 rapazes com mais 4 ou 5 raparigas e fazíamos um baile roubávamos os chouriços às mães ou íamos roubar uma galinha matávamos um frango fazíamos uma festa portanto isto foi aculturado em África em Angola por tudo se faz uma festa até na miséria há festa até na morte não é? até na morte portanto tenho muita saudade daquele povo muitas saudades do que aquele povo sofreu porque é certo que nós não ficámos bem mas eles também não ficaram melhores não ficaram melhores um povo que sofreu muito enfrentou uma guerra de 30 e tal anos e hoje continua a enfrentar a miséria coisa que na zona onde eu vivia não havia fome nunca mais vai voltar? não gostava de fazer? nem faço intenções de voltar ah não? não prefiro ficar com a recordação que tinha daquele povo daquela gente daquelas terras de como era porque sei que pessoas que já lá voltaram enviaram textos portanto eu prefiro manter o meu seu dosismo bem alegre alegre entretanto estou agora despreterminando o teu percurso de trabalho efetivo é claro que a tua vida vai sofrer algumas alterações já testando para isso é assim eu neste momento quero estar um ou dois meses sem preocupar mas naturalmente se aparecer um desafio já me apareceu que foi uma proposta que me fizeram para ir integrar queriam que integrar integrar-se os órgãos associativos da ACAP da Associação de Seguros de Assembleia Portuguesal neste momento faço parte de fazer parte da AR que foi o órgão que eu decidi aceitar e pronto e faço parte da mesa da Assembleia Geral da APEC da Associação da APEC em Português do Ensino do Sé e pronto e com o tempo estarei disponível para colaborar dentro da temática com as instituições que de mim necessitarem e dentro das minhas disponibilidades Olha passado este tempo todo tendo feito outras experiências que fizestes conhecendo tal bem como conheces a realidade em Portugal porque aí fostes obrigado a habilidade das suas funções também acho que em Portugal os cegos mas na realidade estão a ser bem preparados para enfrentar quer o mercado de trabalho quer todos os desafios que aparecem ou ainda há muitos cegos que estão acomodados ou estão esquecidos ter uma noção assim sem ser público tem-me uma uma opinião social sobre a realidade dos cegos é assim eu acompanhei a evolução da deficiência em Portugal desde 1977 eu estive no primeiro encontro nacional de deficientes que ocorreu em 3 de setembro de 78 e sei que muita coisa mudou em Portugal as coisas evoluíram substancialmente não tem nada a ver com o que era no passado as coisas estão muito melhores agora eu não me posso esquecer é que os cegos portugueses eram considerados os cegos mais autónomos do mundo os cegos portugueses iam sozinhos para todo lado os cegos portugueses corriam mundo sozinhos e hoje começo a preocupar-me porque as escolas de referência nem sempre estão bem apetechadas com técnicos que permitam criar uma autonomia necessária ou que seja necessária para os cegos poderem ter a sua autonomia pessoal não sei de quem é a responsabilidade sei que por exemplo na área da deficiência auditiva muito se tem feito nesta área tem-se lutado para que haja intérpretes nos órgãos de comunicação nas escolas etc etc em que haja mesmo intérpretes formados e especializados na matéria e não vejo ninguém lutar para a profissionalização dos técnicos de braille nem para a profissionalização dos técnicos de orientação e mobilidade porque julgo que são dois estatutos que em Portugal deviam ser criados no sentido de especializar pessoas para poderem formar e habilitar cegos para os tornar o mais autónomo possível porque julgo que na deficiência visual e como penso que todos os cegos sabem principalmente os de nascença que toda a gente sabe que nós quando nascemos aprendemos imitando os cegos essa informação só lhes chega e a tátil envia auditiva e se não houver quem lhes faça chegar essa informação convenientemente os cegos poderão ter posturas menos adequadas que depois os vão prejudicar no seu mercado de trabalho uma coisa é o candidatar-me a um mercado de trabalho e que tenha uma postura correta porque eu ainda vejo felizmente e aprendi a imitar mas quem não vê e que tenha sido devidamente habilitado tem uma postura correta outra coisa é um cego chegar ao mercado de trabalho ou um candidato ao mercado de trabalho com a cabeça virada para baixo fazer o pêndulo e as pessoas olham e dizem mas eu vou empregar aqui este indivíduo mas que imagem é que vai dar à minha instituição à minha empresa não é? Resumindo achas que a formação que havia nessa área porque no início os cegos tinham uma função mais exigente da sua vida diária da sua atitude não se esqueça nós tínhamos o ensino das várias instituições que trabalhavam na área da deficiência que se preocupavam muito com o saber ser e o saber estar hoje já nem existem algumas não, não existem hoje já não existem e o saber ser e o saber estar é muito importante hoje há o centro de reabilitação do nosso ser dos anjos e pouco mais mas o saber ser e o saber estar é extremamente importante para a nossa vida em sociedade e julgo que no ensino regular devia de haver professores devidamente especializados não só no braille como na orientação e mobilidade para que as pessoas que o frequentam principalmente nas escolas de referência pudessem adquirir essas aptidões para a sua vida futura porque o cego tem que ser autónomo o cego tem que agarrar a sua vengada e saber ir para todo lado não é estar com a terceira pessoa para levar eu não te queria meter em sarilhos porque é cego não tem outras deficiências mas isso é lastra-se a muitas áreas da deficiência o cego os deficientes são postos na escola mas na escola não há gente habilitada para uma deficiência ou há pouca gente habilitada e cada vez são mais deficientes nas escolas se calhar estão a esta opinião e eu acho que o S que o S acerta guarda inicial de apoio central em em alguma de escolas digamos assim tipo centros de reabilitação de formação inicial e só depois é que as pessoas fossem colocadas no ambiente dito regular normal porque aí aprendiam todos e depois já tinha aprendido as noções básicas da vida da postura da atitude de como se defender como agir aí já era mais fácil de chegarem à escola e interagirem portanto há um problema que é por nível a estas questões agora não ensinam inclusivo que para mim de inclusivo tem muito pouco ou nada depois deficientes mentais depois deficientes físicos depois deficientes sensoriais todo o mundo de fé em Deus há escolas em que as coisas funcionam assim eu acho que neste momento e não sei se isto não é só uma questão política acho que não é só acho que é uma questão de estratégia não nos vai falar muito muito longe porque os deficientes passam por momentos muito difíceis integrar não é excluir é o contrário e muitos dos nossos cidadãos com deficiência não digo os cegos mas na generalidade daqueles com mais dificuldades com mais deficiências mais profundas em vez de estarem incluídos são excluídos porque ou não têm condições de ir à sala de aulas ou não são aceitos ou não têm gente apropriada por acompanhar e ajudar também há falta do disseste de formação para pessoas a trabalharem com estas pessoas com mais dificuldade há uma conjuntura e uma estrutura tão basta que leva a quejas estas lutas eu acho e podes comentar se quiser se não precisas que houve um retrocesso no ensino especial não te parece que esse retrocesso está se tornando muito vincado provavelmente mas Américo repara uma coisa na deficiência motora na deficiência intelectual na deficiência auditiva há escolas especializadas mesmo que as crianças não queiram ou os pais não queiram colocar no ensino regular podem perfeitamente recorrer a essas instituições e muitos casos não há não a deficiência motora na deficiência por exemplo há os centros de paralisia cerebral há a paralisia cerebral há as CERCs há as CERCs e há VPCs para a deficiência intelectual muita coisa agora na área da deficiência visual todas as escolas do ensino especial que existiam foram extintas sim neste momento mesmo que alguém quisesse recorrer a uma escola dessa natureza não existem extintas portanto não há direito de opção só há direito de ir para o ensino regular as outras deficiências acabam por ter igual eu tinha uma experiência que ela nunca andou em centros de nenhum é assim eu não sou contra o ensino inclusivo de maneira nenhuma eu acho que tem que haver condições para que as pessoas possam frequentar esses estabelecimentos e participar e participar em igualdade de circunstâncias com os demais cidadãos e para isso é necessário investir em mais técnicos mais pessoal e apetejar as escolas de forma que as pessoas a exploração frequentar mas isso quer dizer mas houve um 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 retrocesso na matéria não sei se houve a verdade é que quando existiam as equipas de educação especial que corriam as várias escolas as pessoas com deficiência visual podiam escolher a escola que entendessem e eram apoiados nessas hoje não hoje têm que ser todos canalizados para as escolas de referência e às vezes interrogo-me se não estamos a caminhar outra vez para o ensino segregado público em detrimento do ensino segregado privado que existia até os anos 80 sim sim é aí que eu queria chegar caminhamos um pouco nesse sentido eu não tenho dúvidas agora poderá ser positivo se essa escolas de referência forem devidamente deixadas e tiverem pessoal devidamente formado para prestar o apoio que é necessário às pessoas com deficiência que as frequentes não é que eu às vezes ouço comentários e são comentários porque eu agora não passo pelas escolas como passávamos anos atrás como é óbvio é que há escolas em que estão há séculos em que não há séculos na primária séculos no princípio que não tem uma pessoa capaz de ensinar para ele é assim uma pessoa de braille nas escolas era fundamental era fundamental aqui levanta-se numa questão que eu às vezes coloco a mim mesmo a mim mesmo que é a seguinte é assim todas as pessoas que frequentam o ensino normalmente as crianças andam nas escolas mais próximas da sua área de residência as escolas de referência posso-vos dizer que a escola de referência na área de ciência visual daqui do Conselho de Loures ou de Ibelas em Loures e eu pergunto as pessoas os outros jovens adquirem o seu grupo de amigos na área da sua residência da sua escola e ao fim de semana com esses amigos que vão estar com esses amigos que estudam com esses amigos que saem quando uma criança com deficiência visual é reportada da sua área da residência para uma escola que fica fora inclusiva do seu Conselho o seu grupo de amigos vai ser dessa escola a grande maioria desses amigos são da zona da sua residência que é Loures e portanto o cego todo de Ibelas que vai para Loures quando vem para casa não tem amigos na zona da sua residência perdem as referências não tem referências porque os seus amigos estão noutra área de residência noutra área de escola e portanto acabam por se isolar bastante e ficarem sozinhos porque não vêm os amigos por exemplo de Loures pode ivelas para estar com aquela pessoa que é cega nem essa pessoa ao fim de semana tem muitas hipóteses de ir para Loures e estar com os amigos e portanto não há referências não há socialização dessa pessoa e acaba por se isolar isso é uma das coisas que preocupam um pouco porque muitas vezes não é não é referenciado e não é tomada em conta quando se tomam decisões dessa coisa não é então agora que vais deixar de ter funções como até aqui tinhas se calhar vais ter mais liberdade de poderes agir sensibilizando quem dá direito digamos assim para essas realidades tu e muitos outros mas porque às vezes quando uma pessoa está num cargo está numa função não tem autonomia e isso não é nenhuma crítica a nenhuma instituição nem a nenhum organismo eu sei que é assim todos trabalhamos assim temos hierarquias temos diretivos a cumprir estando liberalizado vais-te continuar a manter ativo para se isolizar quer políticos quer a sociedade tudo em geral para que estas coisas possam melhorar porque tens a experiência passar-se por elas vais-te manter ativo nessa situação vais apostar na liberdade que vais ter para apostar mais na ajuda àqueles que não têm voz porque há muitos deficientes que não conseguem sair da casa que não conseguem outros não podem sair vais-te ficar um bocado a isso também vou eu não não penso baixar os braços eu quando saí do meu serviço e me despedi das pessoas o que lhes disse foi agora vocês vão meter a perna portanto porque neste momento ou seja isto até uns anos atrás nós quando nos reformávamos ficávamos sujeitos a um conjunto de obrigações desde que passámos a ser trabalhadores em funções públicas quando nos reformamos desvinculamos completamente do serviço os impedimentos que existiam neste momento não existem é naturalmente que não vou fazer política terra queimada naturalmente que o meu propósito é colaborar e cooperar com todas as entidades que queiram desenvolver algumas políticas contribuir para um melhor vamos lá uma melhor inclusão das pessoas uma melhor participação das pessoas com deficiência e estou disponível para colaborar nesse sentido desde que não seja não se pretenda exercer uma política terra queimada mas sim uma política construtiva uma ações construtivas e não destrutivas sim sim porque nós sabemos que destruir é fácil criticar é fácil criticar construindo é que é mais complicado mas tu tens tido sempre essa por todo o longo da vida com a tua vida tens dado esse exemplo do que ia construir e muitas vezes a partir de nada como é que se faz uma casa uma vida a partir de nada passaste-se por um processo de reconstrução até porque tivesse que partir de uma experiência que era boa passar por um quase zero ou zero mesmo reconstruir tudo de novo muitos de nós em Portugal deficientes ou não disto agora em geral as pessoas não passam por dificuldades que muito passaste nem de perto nem de hoje e as dificuldades e isto é para te comentar ajudam a pessoa a crescer desde que as pessoas saibam lidar com elas ou às vezes que não sim há uma coisa que nós nunca nos podemos deixar deixar que aconteça é derrotar muitos eu sempre eu tudo o que quis e quando quis muito lutei e consegui eu acho que o fundamental na vida é querer e quando nós queríamos algo e temos que lutar por aquilo que nós queremos e eu quando comecei o que eu queria era tirar um curso e tirei um curso depois o que eu queria era subir na carreira e subir na carreira para isso tive que recorrer a um conjunto de situações como já disse há pouco desde trabalhar e vender e sei lá fazer tudo um pouco para arranjar meios para conseguir atingir o meu objetivo o fundamental é nós termos um objetivo e temos que lutar por ele não podemos ficar à espera que sejam os outros a lutar por nós eu por acaso acho interessante quando hoje alguém dizer ai nós não temos isto não temos aquilo não sei o que e eu pergunto mas o que é que já fizeram para atingir esse objetivo o que é que fizeram para conseguir estão à espera que sejam os outros a fazer por nós não nós temos que ir à luta nós temos que lutar meter as mãos na massa e ir para a frente e se toda e se muita gente quisesse se calhar e não estivéssemos à espera que sejam os outros a lutar por nós se calhar as coisas eram capazes de estar muito melhores pois eu também acho que sim porque como tu sabes há muita gente eu acho interessante a secretária a nossa secretária já diz uma coisa que eu acho muito importante é que tudo connosco e nada sem menos mas a verdade é que continuamos eu acho interessante muita gente que trabalha na área da deficiência o espírito é eu trabalho para eles não é eu trabalho com eles é eu trabalho para eles ainda se falta muito essa mentalidade não é só na escola é na escola é nas próprias instituições até da deficiência visual posso dizer muitas vezes eu trabalho para os utentes eles os utentes eles os não sei quantos quando não são eles somos nós nós todos os que têm deficiência e os que não têm deficiência trabalham na área trabalham com não trabalham para e é este espírito e é este espírito que ainda não foi ultrapassado e depende muito de nós porque nós também muitas vezes pômo-nos a jeito que isso aconteça mas na teoria já se fala muito nisso na prática que não acontece porque nós podemos a jeito repara uma coisa nós muitas vezes nós não vamos à luta esperamos que os outros façam por nós e essa mentalidade tem que alterar nós temos que pensar que nós os que são capazes têm que ir à luta têm que dar o corpo o corpo ao manifesto ao manifesto e não estar à espera que sejam os outros a fazer por nós mas isso é uma discussão foi sempre este o meu espírito a minha filosofia foi sempre esta eu vou à luta não espero que os outros lutem por mim e foi assim que eu fui subindo todos os graus ao longo da minha vida mas ao e agora fazendo um um paralismo em África em Angola em Angola que é a tua terra tens alguma ideia de como é que está a realidade da pessoa deficiente em Angola não tenho mesmo não pronuncio não tenho não tenho não tenho noção sei que não é boa mas não tenho não posso pronunciar-me porque eu não conheço a realidade não sabes eu conheço melhor a realidade dos cegos em Cabo Verde que eu conheço em Angola mas isso é derivado a falta de informação ou a falta de informação eu estive em Cabo Verde já duas vezes depois em 2010 e tomei conhecimento da realidade caboblutiana e do trabalho que eles vão fazendo em Angola não tenho a noção do que é feito sim sim não é que realmente eu fico assim quase a pensar porque como são países que vivem em guerra vieram de guerra vivem em guerra não não se entendem eu creio que o difícil de em si deve se for mais ainda do que do que aquilo que nós cá então sabes é natural porque como sabes com a guerra principalmente nos amputados há um grande número de crianças e jovens devido às minas devido à guerra é natural que o número de deficientes seja muito o número de pessoas com deficiência seja muito elevado agora eu não tenho ideia de como é que as coisas são organizadas e como é que se têm processado não posso falar daquilo que não conheço ou não não há intercâmbio entre Portugal e os países lusófonos na área da reabilitação eu não sei se há alguma coisa a nível de intercâmbio havia de facto um convênio eu não sei como é que isso está hoje que tinha sido estabelecido entre a capa Angola Moçambique Cabo Verde eram alguns países que faziam parte desse convênio e havia um protocolo um acordo que funcionava portanto criaram-me já de uma instituição que trabalhava nessa área eu sinceramente não sei como é que se encontra esse processo isso foi criado dos anos mais dos anos 90 ainda no tempo de guerra e antes disso até do tempo do Francisco Alves quando se começou com esse processo mas sinceramente hoje em dia não sei como é que está como eu não estou na capa há 20 anos não faço ideia como é que as coisas têm evoluído nessa matéria agora que eu conheça oficialmente oficialmente não há nada que eu conheço não há nem mesmo a nível da Cplp há qualquer matéria na área da deficiência na área da deficiência há acordos de cooperação às vezes alguns acordos bilaterais com o Cabo Verde com o Guiné com o Santomé mas sinceramente a matéria não estou muito bem habilitado para poder falar sobre ela eu pergunto isso porque a nível geral na população dita normal a realidade que eu conheço é que eles passam por muitas necessidades se é verdade isso na população de deficiência deve ser muito pior porque não conseguem ter tantas defesas e só por mais Natural Américo se o povo em geral passa dificuldades as pessoas com deficiência maior do que o país mas isso é óbvio isso é óbvio há uma uma questão que eu gostava de colocar ainda tu ainda sabes falar uma ou outra língua nativa de Angola eu falava umbundo era a língua nativa do povo do Ambo eram uns umbundos ainda sei umas palavras já não falo com a fluidez que falava porque já lá vão 45 anos 46 anos mas de vez em quando ainda se diz umas coisitas ainda imito um pouco mais ou menos o português como é falado lá portanto como é que as pessoas falam o português lá com o sotaque e às vezes brincava já brinquei com isso depois em brinco de vez em quando mas já não tenho aquela fluidez que tinha na língua umbundo que tinha na altura em que lá vivia deixamos de falar deixamos de praticar e naturalmente que as coisas se vão esquecendo e vai havendo cada vez mais dificuldade em falar a língua quando nós não a treinámos isto é como o inglês uma pessoa que aprende inglês e não fala inglês com o tempo começa a perder treino de falar inglês isto é igual e o inglês não se fala ainda se ouve agora é destruído não umbundo não se ouve às vezes em discos lá ouço aparece um vídeo que me mandam lá da zona e lá ouço um vídeo com umas palavras dia a dia não se ouve não é o inglês ouve-se na televisão ouve-se na rádio ouve-se na doado não se ouve mesmo oh Rui para terminarmos com um ar de riso porque o programa foi muito interessante e abordámos questões muito sérias e pertinentes eu acho que tu ficastes admirado porque pensavas que isso era outra coisa que não foi falavas um pouquinho de ti e um pouquinho de geral não foi só centrado em ti é a vantagem destes programas eu gostaria que tu apresentasses para para as pessoas que falam esse dialeto tão bonito que eu já estou ouvindo falar que apresentasses este programa que hoje estamos a emitir dizendo que sabes que é um bocado complicado porque as pessoas não vão perceber não digo não digo os nossos digo os antigos agora posso posso despedir-me sim sim com o mundo não é sim sim então despede lalipo lalipo lalatiua 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 agora eu posso falar com você dizer a gente aqui fica mesmo currero eu gostei eu gostei gostei mesmo muito de estar nesse programa você é um gajo que fala muito bem que conduz muito bem o programa quero dar os meus parabéns para que você faça muitos programas como esse fiquem bem grande abraço obrigado oi deu para entender pelo menos na segunda parte perfeitamente se eu não te conhecia dizia que estava na presença de uma pessoa nativa lá mesmo de cor e sim discriminar raças porque eu gosto imenso de pessoas diferentes e tu sabes disso não é sabes que eu acho que nós vivemos numa sociedade um pouco preconceitosa eu acho que as coisas têm que ser tratadas pelo nome os pretos não nos chamam calcassianos chamam-nos brancos claro eles são pretos ponto final eu trato isto com a maior desnaturalidade não ofende ninguém nada absolutamente nada é isso portanto acho que não devemos ter preconceitos temos é que respeitar as pessoas tratá-las como são como qualquer outro cidadão independentemente do sexo da cor do credo da religião seja lá do que for são pessoas que têm que ser tratadas todas de forma igual pode final oh Rui mas e lá está a conversa é que mais seja estamos a discutir e voltamos à conversa normalmente aparece de vez em quando assim nos baixos em que noto que os negros da raça negra muito boa parte deles não querem que lhe chame preto mas há outros que não querem que lhe chame negros e o que não querem mesmo que lhe chame o que não não se deve tratar é de cor de cor somos todos eu acho ridículo quando diz aquele indivíduo é de cor mas é de cor porque todos nós somos de cor o branco não é branco não é branco eu acho que nós temos de tratar as coisas pelo mundo há quem não goste como nós há quem não goste que nos chamem tubas não é há quem não goste que nos chamem outras coisas é assim eu na minha vida sempre tratei as pessoas as pessoas negras por pretos e há mais claros mais escuros e há zonas em que são mesmo escuros mas o problema é que as pessoas eu não olho para as cores eu olho eu para mim são pessoas ponto eu nunca mais me esqueço quando estava na ACAP na Associação de Cegos em Portugal uma vez estávamos num jantar e eu comecei a falar portanto assim a preto e estava lá havia uma série de cegos em que estava um cego é que por acaso até era um cego da madeira que meteu na cabeça que eu era preto porque parece quando falas assim e então vocês não imaginam a dor de cabeça que foi para o homem interiorizar que eu era caucasiano era branco foi preciso chamar os empregados do restaurante chamar aquela gente toda para vir confirmar que eu não era preto o homem dizia que eu era preto e que estava a enganá-lo a dizer que era branco pronto isto é como tudo às vezes acontecem destas coisas é que tu ao falar no direito que falaste eu não te conhecesse também diria que tu eras preto pois mas podia ser eu não tinha mal nenhum eu acho piada quando falamos africano eu acho piada quando diz os africanos eu também sou africano mas sei lá mas eu sinto isto tudo é que tu vês para cá numa idade já avançada com 20 20 metros tinha 20 anos 20 anos e não ficaste com um sotaque comum de lá é assim que falas naturalmente português não é parte das pessoas que vieram de Angola ou vieram de Moçambique nunca perderam o sotaque sabemos aqueles coisas isto tem a ver com isto tem a ver com as pessoas eu não fiz nada nem para o perder nem para o ganhar a minha vivência fez com que eu fosse perdendo palatinamente o sotaque mas quando é preciso mas se eu começar a falar com pessoas que falam português de Angola com o sotaque de Angola eu passado um pouco estou a falar como eles também é normal mas pronto nós fazemos um encontro por periódico de amigos que viermos de Angola e quando nos juntamos todos aquilo é automático passado um pouco estamos todos a falar com o sotaque de Angola mas isso eu influencia a dizer-nos assim portanto eu não eu perdi o sotaque a não ser que queira falar caso contrário penso que as pessoas se apercebem que eu tenho que eu vim de Angola mas quando é necessário também se utiliza ok eu vou mesmo terminar porque temos que terminar mesmo não há não há valor para dar isto porque o tempo não me perdoa e as pessoas não gostam de converter prolongado embora nossa seja assim muito interessante mas não queria muito pedir a ti se é antes de pedir duas gestões que nos abriu-se um novo apetite um espaço de apetite para dois aspectos concretos de Angola literatura e a música há assim um escritor de preferência de preferência anguano que tu nos queiras acompanhar e um músico que tu nos queiras acompanhar olha eu músico gosto de vários nomeadamente o bonga que tem músicas muito interessantes como há muitos outros que hoje tocam em Portugal velho de campos muitos deles mas para mim um cantor da referência é o bonga e tenho já li livros do Rubemingas que gostei bastante sim estou a ruir estou estou não sei estou mas a nível de cantores a nível de há assim algum que não seja muito conhecido que tu aprecias veja por exemplo tens um que cá não é muito conhecido que tem músicas muito giras que é o Tetalando 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 ainda hoje canta e tem músicas muito interessantes pode-se encontrar isso pode-se encontrar o Tetalando se for ao Youtube e procurares por Tetalando vai-te aparecer ai Tetalando sim senhor ok então vamos convidar os nossos espectadores procurarem Tetalando e apreciarem música no ano e tem o bonga também canta muito bem o bonga é super conhecido em Portugal mas o Tetalando tem música muito interessante também é muito interessante não cantas não danças não escreves mas já dei música já toquei já tocastes pronto já agora o que é que tocastes? acordeão mas quando comecei a estudar deixei-te tocar porque não tinha tempo pois não podias tocar todos os instrumentos não é? não tive que fazer uma opção na vida e deixei a música para me tocar aos estudos aos estudos foi muito bom também termos estudado um bocado do percurso de vida termos conhecido a tua garra a forma como tu vencestes espero que cada um de nós que vá ouvir-te aprenda alguma coisa com aquilo que tu aqui trouxeste e que sirva-te exemplo para aqueles que por hábito se deixam vencer e e que a partir desta história de vida que tu me contaste que também hoje consigo um dia destes vir aqui há gente com história dizer que também hoje tem uma história para contar de quem vence de quem supera de quem se supera e de quem não encontra barreiras mas sim oportunidades para viver um grande abraço para ti fica bem faz com que a sociedade no que te diz respeito continue a progredir avançar e já sabes terás sempre aqui uma oportunidade para divulgares qualquer coisa que esteja importante a nível de gente com história se conheces alguém convida-as porque estão aqui um cantinho para poderem partilhar também as suas vivências as suas histórias quem sabe um dia há um uma moã um cabo portilhado quem sabe viajar-se cá tu mas pode vir outros nós aqui não temos fronteiras não temos barreiras foi um prazer muito grande ter-te aqui vou-te mandar embora que tenhas realmente um bom fim de semana uma boa noite e muito obrigado muito obrigado por ter-te acedido com essa tua disponibilidade e com essa tua boa vontade em partilhar aquilo que te é querido aquilo que rege a tua vida bem-aixas Ok, Américo muito obrigado agradecer o convite que me formulaste para estar aqui hoje com o Luí foi um grande prazer és uma pessoa que eu admiro muito com muita garra muita força e com uma grande história de vida e quero agradecer também a todos os que vão ter paciência para me ouvirem desejando a todos uma boa noite lá ali e cá estaremos Obrigado já agora se quiserem ouvir esta e outras entrevistas podem visitar o nosso canal no Youtube Adolfo Ribas até a próxima fiquem bem Obrigado Tchau